Agradeço, Sra. Presidente. Sra. Ministra, os verdes apelaram hoje aqui no debate desta moção de censura à clarificação de posições e à clarificação de objetivos. É por isso, Sra. Ministra, que se impõe fazer algumas perguntas à Sra. Ministra das Finanças no sentido de conseguir perceber o que é que vai pela cabeça da maioria e do Governo. É por isso, Sra. Ministra, que os verdes querem perguntar claramente se o Governo mantém o objetivo de cortar 4.700 milhões de euros no próximo Orçamento de Estado para 2014. Não vale a pena fugir a esclarecimentos, Sra. Ministra. Há esclarecimentos que se impõem ao país para que o país perceba exatamente o que vai na cabeça daqueles que ainda nos governam. mantém ou não o objetivo de cortar 4.700 milhões no próximo Orçamento de Estado e já agora à custa exatamente de quem, Sra. Ministra. Por outro lado, era importante perguntar à Sra. Ministra o seguinte. Foi dinheiro público para o Banif, aquele dinheiro que os senhores dizem que não existe nem para a economia nem para os portugueses. E a pergunta que os verdes querem fazer é se o Banif está ou não a cumprir as condições inicialmente acordadas relativamente a esse empréstimo. Para quê, Sra. Ministra? Para que em Portugal se perceba se existem ou não dois pesos e duas medidas. Uma, para aqueles a quem se exige tudo, os portugueses. Outros, para quem se concede tudo, designadamente o sistema financeiro. Por último, Sra. Ministra, eu julgo que é tempo de que o Governo reconheça alguns erros elementares que cometeu. Eu gostava de perguntar à Sra. Ministra se não considera que o aumento do IVA na restauração foi um erro crasso no Governo que contribuiu, e muito, para delapidar uma boa parte de um setor fundamental na nossa economia. Os erros, Sra. Ministra, quando temos consciência dos erros, aquilo que temos a fazer quando somos sérios é voltar atrás. E eu quero perguntar, Sra. Ministra, quando é que o Governo vai revogar o aumento do IVA na restauração. Muito obrigada.